É a primeira vez na minha carreira que eu me sinto dessa forma, a gente se sente impotente. Hoje eu me sinto impotente. Então, não, aqui eu sempre fui muito a favor do VAR. Eu acho que essa tecnologia veio pra ficar. Mas concordo e compartilho com a ideia do meu presidente, com a opinião dele, é que se não há treinamento suficiente, capacidade pra gerir essa tecnologia, ela vai haver problema. Hoje nós não temos árbitros suficientemente preparados pro campo. Imagina pro VAR. Então, pra mim, a incoerência tá exatamente nesse contexto. Não é só o VAR, ele é uma ferramenta. A partir do momento que ele torna protagonista do processo, você tira a autonomia daqueles que estão dentro de campo e são responsáveis por tomar as decisões. No lance do Goal, eu confesso que não foi a minha maior reclamação. Minha maior reclamação foi no lance seguinte, que também, na minha opinião, foi um impedimento. Que agora o protocolo diz que tem que esperar a jogada acabar. Pra que se aponte o impedimento. Por que o bandeirinha não pode anotar, sinalizando que tá impedindo de correr com a bandeira no alto? Porque tem uma parte do jogo que não é muito importante, se não a parte do jogo é emocional. Quando não dá um lance de impedimento, a torcida se inflama no estádio, o adversário se inflama porque acredita que tem tido uma jogada promissora de gol e tira a confiança do meu time. Então, quando eu subo a minha linha e que tem quatro impedimentos nas costas, os caras buscando a jogada em profundidade e não anota esse impedimento, deixa a jogada seguir, eu tiro a confiança da minha linha subir, porque ela acredita que o lance tá regular e esse tá regular é porque eu tô muito alto e eu tenho que correr pra trás.